Aí família, boa tarde aí ó, Barragem do Casas, 28 de 2 de 2021, aumentando, descendo aí pro nosso horóis, se Deus quiser, tem muita chuva, muita água, em nome de Jesus, obrigado meu Deus. Boa tarde gente, aí ó, diretamente da Barragem do Casas, aumentando aqui no dia 28 de 2 de 2021, Deus abençoe. 28 de 2 de 2021, Barragem do Casas, diretamente do Casas, Ceará.